Música São um povo peculiar os indoneses. Têm moeda própria. Rainha, conduzem pela esquerda, fazem do render da guarda um cerimonial diário. Usam aqueles chapéus, aqueles táxis e aqueles autocarros. Falam com aquela pronúncia. Vivem à chuva, mas inventaram a música pop. Fazem gala da sua paixão. Entrega, disciplina, pontualidade, educação, fleuma, da classe de James Bond. Gostam de chá e adoram futebol. Praticam o jogo direto, alegre, musculado, sempre em busca do jogo. Diz-se que foram eles quem inventou o jogo. Não temos razões para duvidar. O Benfica importou-os e eles adaptaram-se a tudo. Ao sol, à república, a conduzir à direita. Só não a dedicaram de uma coisa. Do grande futebol. Do futebol de ataque. É um facto sabido por muitos amantes do desporto. A primeira vez que o Benfica lançou em campo um jogador estrangeiro aconteceu em 1979. Chamava-se Jorge Gomes. Era brasileiro, avançado e chegava a uma equipa que tinha já 75 anos de história, 23 campeonatos nacionais e 2 europeus. Contudo, em relação aos treinadores, houve desde cedo uma política diferente. A experiência de grandes profissionais estrangeiros era considerada de extrema utilidade ao crescimento do clube. Foi assim que, logo em 1929, depois de Manuel Goulart, Cosme Damião e Ribeiro dos Reis, o Benfica contratou o primeiro treinador inglês, Arthur John. O Benfica foi dos últimos clubes, entre os grandes de Portugal, a ter um treinador contratado. O treinador era um sócio do clube que tinha capacidade para isso. Conhecia as regras, conhecia a função de o Benfica. Durante muito tempo teve o Cosme Damião e depois o Ribeiro dos Reis. Mas o Ribeiro dos Reis, que era, digamos, mais cosmopolita que o Cosme Damião, dizia e escrevia isso nos relatórios do Benfica, que essa situação teria que acabar. Quando surgiu essa oportunidade, o Benfica tentou com o Vitório Gonçalves, que era um antigo jogador, mas principalmente com o Arthur John. O Arthur John, para utilizar, enfim, a forma como ainda hoje é popularizado e é recordado, foi de facto um treinador que acabou por ficar na história do Benfica e por ter um papel marcante, por ser o primeiro estrangeiro no futebol do Benfica. De nacionalidade inglesa, ele esteve em Setúbal, treinou a Vitória de Setúbal durante alguns anos e depois chegou ao Benfica em 1929 e foi treinador apenas durante a época do 1929, 1930. E abriu, de facto, as portas a uma opção que viria a ser marcante de hora avante no futebol do Benfica, visto que em muitas fases da vida do clube se recorreu a treinadores estrangeiros. A barreira da língua não foi um problema. Mesmo perdendo por lesão dois jogadores fundamentais, Vitor Silva e Vitor Hugo, bastou um ano a Arthur John para conduzir os encarnados a um feito histórico. A conquista do Campeonato de Portugal, o primeiro título nacional do Benfica e um bom hábito que havia de ficar para sempre. Arthur John dava provas da pontualidade britânica. Tinha encontro marcado com a vitória e não se atrasou um minuto. Depois, despediu-se cordialmente e seguiu para outras paragens. A ideia, na altura de Arthur John ter vindo para o Benfica, tem um pouco a ver com a concepção que havia de que o futebol inglês iluminava o futebol a nível global ou europeu. E que, portanto, os treinadores ingleses eram, apesar de tudo, treinadores mais avançados no tempo e que tinham do futebol um domínio do ponto de vista da organização do jogo, do ponto de vista de concepção do próprio jogo, um domínio diferente daquele que havia nos países do sul da Europa. É preciso avançar quase 20 anos para encontrar um segundo técnico inglês do Benfica. Chegou ao campo grande para substituir o húngaro Lipo Erska e disputar a época 48-49. Chamava-se Ted Smith e era um gentleman. O Benfica vinha de uma fase negativa que se devia sobretudo ao facto importante do domínio do Sporting. Havia passado treinadores famosos como o Zanjiviri, havia a escola húngara o Zanjiviri e Lipo Erska no Benfica. Treinei o duplo ganhadora. Depois o Benfica entrou numa fase um bocado negativa, fase mais à superioridade do Sporting do que o clínico do Benfica. Houve então a necessidade de remodular o staff técnico do Benfica. Nessa remodelação surge o Ted Smith que era nem sequer ilustre desconhecido, era só um desconhecido. Ele tinha 35 anos como dissemos há pouco, chegou ao Benfica e implementou uma metodologia de treino diferente. Ted Smith como se pode calcular basta ter sido e foi um dos ingleses que passou por Portugal. Naturalmente nós podemos recordar não muito mas algo sobre realmente o futebol desse tempo na Inglaterra e na vinda de Ted Smith para Portugal há de ter trazido na sua bagagem aquela parte impositiva do futebol inglês nos novos métodos do futebol nacional. Excelente pessoa e como treinador era um excelente treinador conhecedor daquilo que realmente um treinador tem que saber para ensinar os jogadores e ele conseguiu fazer da equipa do Benfica uma boníssima equipa. Smith é um daqueles heróis da história do Benfica de quem não se fala tanto quanto devia. Foi com ele que os encarnados conquistaram a Taça Latina em 1950 o primeiro troféu internacional do então modesto futebol português. O Ted Smith teve a seu favor o facto de ter uma grande equipa com os pais de abos a meios lá na frente ser grosso campeão nacional e vencer uma Taça de Portugal com cinco uma académica com quatro golos de regério e a Taça Latina ficará portanto do seu nome eternamente ligado à vitória do Benfica na Taça Latina. O Ted Smith era o treinador do Benfica no ano que o Benfica ganhou a Taça Latina a ser isso tudo através da imprensa ainda me lembro das fotografias da bola e de uma revista que já não existe chamada Stadion se não se tem erro em que o Ted Smith treinador inglês na verdade é digamos está bem presente nessa vitória da Taça Latina que claro eu tinha na altura oito anos mas lembro muito bem foi a primeira vitória do Benfica de certa maneira. Foi ainda com equipas montadas por Ted Smith que o Benfica ganhou duas Taças de Portugal em apenas três épocas e meia e mais não fez porque houve um ano em que a competição não se disputou. Em 1952 mudou a guarda e Ted Smith partiu mas antes ofereceu ao futebolês a palavra Mister. Mister Mister Ted Smith é exatamente é exatamente por de ter sido atribuído a Ted Smith esse termo eu penso que esse termo já era atribuído aos treinadores ingleses na circunstância recebendo um treinador inglês tudo leva a crer que se impunha na verdade de tratar sim ainda hoje até nas escolas jogadores os miúdos se tratam dos textos mister realmente dá o ar de respeito de aceitação da parte dos jovens jogadores e até em relação aos profissionais de hoje está menos atualizado esse termo mister mas é possível que o Ted Smith tenha sido digamos o pai da palavra mister em relação aos jogadores para chegar ao terceiro inglês do Benfica é necessária mais uma viagem de quase duas décadas mas antes recuemos Jimmy Hagan nasceu em 1918 em Washington Inglaterra seguindo as pisadas do pai dedicou-se ao futebol começou no Liverpool passou pelo Derby County e tornou-se lenda no Sheffield United lá cumpriu 20 anos 361 jogos e 117 golos e ainda ganhou o direito a representar a seleção quando a guerra o chamou deixou o futebol foi capitão do exército e combateu os nazis em França depois fez-se treinador levou pela primeira vez o humilde Peterborough aos campeonatos profissionais e conquistou a taça da liga para o West Bromwich não era um técnico consagrado mas tinha a garra e a disciplina dos verdadeiros líderes Jimmy Hagan foi um grande jogador em Inglaterra e como treinador acho que ainda não tinha feito nada e ele arriscou foi buscá-lo e penso que em boa hora foi buscar porque na agenda o Jimmy Hagan foi para o Benfica ganhou três campeonatos nacionais seguidos e se calhar se não se fosse embora era capaz de ganhar o quarto campeonato portanto acho que foi uma aposta certa que o Dr. Bosco tinha e era uma aposta dele foi ele que o foi buscar e que contou certo o presidente do Benfica na altura era o Duarte Bosco Coutinho que entendeu que era bom para o Benfica ter um treinador ter um treinador inglês o Bosco Coutinho era uma pessoa muito à frente do seu tempo e muito inteligente e só para verem como o mundo mudou e o futebol mudou agora normalmente um clube ou um presidente que deseja ter um treinador inglês telefona a meia dúzia de empresários provavelmente diz qual é o melhor ou qual é o mais barato o que o Bosco Coutinho fez foi definar para a federação inglesa de futebol dizer eu sou Bosco Coutinho sou presidente do Benfica e vocês imaginam certamente que o Benfica sempre teve e continua a ter um grande nome em Inglaterra e gostava muito de ter um treinador inglês façam favor de me recomendar um treinador inglês que se encaixe neste projeto e num clube com esta dimensão e foram portanto os dirigentes da federação inglesa de futebol que recomendaram ao Benfica olha este senhor é absolutamente o perfil ideal para tomar conta do Benfica porque o Jimmy Iagan em Inglaterra para além de ser treinador de futebol tinha uma garagem era dono de uma garagem portanto eu lembro por exemplo o Neves de Sousa que era um jornalista brilhante mas bastante lagartoide bom amigo mas lagartixa sempre se referia ao Jimmy Iagan dizia o garagista o garagista do Benfica foi em 1970 que Borges Coutinho tomou uma das mais acertadas decisões da sua presidência a contratação de Jimmy Iagan de ar-sisudo poucas palavras e total dedicação ao trabalho o técnico não perde tempo dos 10 jogos de pré-época vence 9 é indiferente se joga em Portugal em Angola ou no Japão onde acabam por se encontrar as duas maiores lendas nacionais Eusébio e Amália Rodrigues Iagan só sabe jogar de uma forma para ganhar Não há dúvida que era um treinador exigente um treinador diferente obrigava-nos a trabalhar mais e portanto o Benfica tinha um lote de jogadores de eleição e conseguimos sempre face aos adversários conseguimos sempre ganhar com maior ou menor dificuldade esses campeonatos E conheço a melhor definição que alguém deu na minha opinião do que era o futebol e do que passou a ser que é ele que ia dar salveram um jornalista do recorde ele faz a comparação e diz assim o futebol começou a ser jogado com um guarda-redes repara um guarda-redes dois defesas três médios e cinco avançados treinador treinador que exigia dos jogadores a procura constante da valesa é o tal futebol inglês e se a gente reparar ainda hoje os ingleses a preocupação que têm é chegar ao mar pressa à valesa adversária e é mesmo o futebol é isso o mar pressa inglês e que dizem era um grande jogador mas pelo aquilo que ele fez e conseguia fazer no balneário conseguiu unir a malta toda no balneário conseguimos fazer porque nós quando entrávamos em campo não havia a outra equipa para a gente era para se liderar e era para o espírito que ele dizia que o tínhamos a nós era o tipo tipo inglês quando entram em campo não vem a nada só vem a bola e só vem a bolidade adversária nos treinos Aga na posta forte na preparação física uma opção que dificilmente traz resultados imediatos mas que mais cedo ou mais tarde começa a adquirir jogos à 22ª jornada e já depois de uma incursão pelo Irão onde Eusébio oferece uma bola autografada ao Filho do Chá o Benfica alcança definitivamente o primeiro lugar era a época 1970-71 primeiro ano de Hagen no Benfica primeiro campeonato conquistado a primeira volta não correu tão bem porque nós não estávamos habituados àqueles métodos de inglês e foi aquilo que eu já disse depois viemos mais tarde a ter benefícios daquilo que fazíamos com o Gemiaga eu lembro-me que salvo erro acabámos a primeira volta com seis pontos atrás do Sporting e depois ganhámos o campeonato fomos ganhar o campeonato com seis pontos à frente do Sporting portanto isso a segunda volta nossa foi de celebrar tudo e todo a segunda volta e a segunda volta